Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Ou melhor, gente, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente, eu venho mostrando pra vocês o recebido de hoje. Sim, gente, uns barbantes, coisa mais linda do mundo, e eu quero mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, gente? Gente, lembrando, né, que os barbantes de crochética, né, gente, é nossos parceiros aqui do canal, né? Eu tenho muito orgulho, gente, de fazer parte dessa equipe, porque realmente, gente, são os barbantes, gente, de ótima qualidade. Eu sou a suspeita pra falar dos barbantes de crochética, né, gente? Quem me conhece e me acompanha, as maiores compras que eu fiz de barbante são dos barbantes de crochética. E a gente não compra um tanto de barbante se não gostar, não é mesmo? Cada um, gente, eu entendo que cada um, gente, tem uma marca preferida, né? Mas pra você ainda, gente, que não conhece o barbante de crochética, eu convido você a tá conhecendo, tá bom? E nós, ao decorrer desse vídeo, gente, nós vamos bater um papinho aí, tá bom? Então, gente, conforme eu vou mostrando pra vocês, né, as cores, né, tem cores aqui que vocês já conhecem, tem cores aí que talvez você não conheça. E eu gosto, gente, de fazer esse vídeo mais detalhado pra vocês tá conhecendo a cor mais de pertinho, né? Se vocês gostar, bata um print aí, gente, né, manda lá pra crochética. Eu falo que era um desse aqui, igualzinho um da Vânia, que com certeza acredito que vai ter, não é mesmo? Então, vamos começar, gente, com esse lindão aqui, gente. Gente, eu sou apaixonada, gente, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por rosa, né? E esse aqui, gente, olha que coisa mais linda. É o uva rosada, gente, olha que bonito, tá? Olha, uva rosada. Essas aqui, gente, são a numeração 6, tá? O fio 6, olha. Que bonito, gente, que ele tá, tá? Então, gente, eu não sou boba, não sou nada, né? Porque essa cor aqui, gente, ela vai e ela volta, né? Então, a gente ficou um tempo aí sem essa cor, eu já encomendei dois desses, né? Já pedi dois desses, gente. Olha que cor linda, gente. Precisa fazer um degradê com lilás, fazer um degradê com rosa, ou você fazer um tapete inteiro com ele, né? Mas eu pretendo fazer um degradê, tá bom? Então, deixa eu já mostrar aqui pra vocês, gente, que são dois. Tá tudo ajeitado aqui, gente, que eu tô tirando do... Tô tirando da embalagem ainda pra vocês verem. Aqui, gente, ó, o uva rosada, tá? Ah, pegou certinho. Olha, gente, que cor mais linda que isso aqui é, gente. E é a espessura 6, né? Importante, gente, vocês verem, olha. Ele não é grosso, ele não é fino. É exatamente, gente, a espessura que a gente precisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, esse mês de setembro, né? Nós estamos aí em setembro de 2024, o mês que eu mais gosto, o mês do meu aniversário, né, gente? Então, esse mês, temos aí, gente, cinco kits em promoções, que depois eu vou vir falando pra vocês e mostrando aí pra vocês, tá bom? Então, aqui, gente, ó, outra cor, gente, que eu sou apaixonada, ai, meu Deus do céu, é o marrom dourado da Crochética. Esse mês, gente, ele veio com um lote diferente, né? Ele veio mais puxado, assim, pro chocolate, né? Porque o marrom dourado, gente, é um marrom parecido com a cor desse cabelo meu, gente, olha. Sim, né, apesar que isso aqui já tá... Enfim, ele é um pouquinho diferente desse aqui, o que eu tô acostumada a usar. Porém, gente, esse mês veio, né, o marrom um pouquinho mais escuro. Como que eu posso dizer, pra ser um lote diferente, tá lindo, tá lindo, maravilhoso. Mas não é aquele marrom dourado que eu tô acostumada a usar. Mas ele veio lindo, 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 lindo. Olha, parece um chocolate. Olha que bonito. Olha como que tá bonito, gente, olha. Limpinho, olha. Olha, gente, um fio 6, gente, dessas espessuras, gente, olha aqui. Lindo, 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 lindo. Fio 6, tá? E esse aqui, gente, é um marrom dourado. E eu também pedi dois cones desse, né? Cadê o outro, gente? Cadê o outro? Esse aqui, ó. Marrom dourado, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Aqui, gente, ó. Olha. Olha a espessura, gente, do fio, né? Não é um fio, gente, um fio que você vai comprar 6, vai vir 4 ou 5. Olha lá. Eu, gente, não é porque eu sou parceira, não, né? Eu nunca usei um barbante, né? De fio dos barbantes de crochética com espessura 5, espessura 4. Nunca usei, né? Então, gente, já faz um ano já que eu uso já os barbantes da crochética, né? Até mais um pouquinho. Então, gente, eu nunca achei, né? E se eu achar, eu vou ligar lá e fazer a reclamação. Porque eu não comprei fio 5 e eu não comprei fio 4, né? Então, gente, aqui, ó. Eu gosto, sim, do fio 6. O fio 8 também uso, gente. Só que ele é um pouco mais grosso, né? Por causa aí, gente, do probleminha da mão. Então, eu prefiro estar trabalhando aí com o fio 6. Olha, gente, a qualidade desse barbante, né? Aí, gente, tem vezes que a gente pensa, a gente pensa assim, né? Ah, eu vou comprar tal marca, né? Porque tá mais barato, sai frete grátis, gente. Você já viu falar aquele ditado, gente, o barato sai caro? Então, eu sou dessa pessoa, né? Então, gente, não comprem, gente, coisas duvidosas, né? Quando a gente vai fazer, gente, um orçamento com os barbantes de crochética, porque eu também, além, gente, de representar a marca, eu também sou consumidora, eu também sou crocheteira, né? Então, gente, quando eu faço, né, um orçamento pra me saber quantos que vai ficar de frete pra minha cidade, né? Que eu moro aqui no interior de São Paulo, eu já pergunto quantos dias vai chegar na minha casa. E a crochete que eu falo, de 15 a 25 dias. Quer dizer, o dia da compra, gente, que eu comprei, eu tenho mais 25 dias. Mas, Vânia, 25 dias, Vânia, é muito tempo pra esperar, né? Agora, gente, se você parar pra pensar, né? Vamos parar pra pensar, né? Aí vai de conta que o meu barbante só chega, eu sou ansiosa, lógico, eu preciso do barbante, eu sou ansiosa, eu tenho tique, né? Eu, Vânia, né? Só que eu sou ciente, gente, que eu comprei o barbante dizendo que só vai chegar, no máximo, até 25 dias, certo? Eu prefiro que a pessoa falar isso pra mim, chegue no dia ou até antes, do que eu comprar o barbante e falar que vai chegar em uma semana e chegar um mês, dois meses, três meses, né? Aí vai chegar a cores erradas, né? Chegar um barbante de baixa qualidade, né? Chegar barbante de cores que você não pediu, né? Então, gente, tem uma grande diferença, né? De lotes, igual eu falei pra você. Especialmente esse lote aqui, ó. Esse aqui não é a cor marrom dourada, né? Que eu tô acostumada a usar, né? Porém, vem um lote diferente pra mim, tudo bem, né? O mês que vem, pode ser que vem um lote daquela cor que eu tô acostumada a usar, né? Mas esse aqui vem um lote diferente, né? Então, eu não tô sendo enganada, né? Agora, eu comprar um marrom dourado, né? E aparecer pra mim um marrom café, né? Eu comprar aí um marrom dourado, aparecer um café com leite, né? Que você vê que é bem fora da casinha, né? Aí as coisas começam a complicar, né? Então, gente, eu prefiro, gente, ser mil vezes, gente, comprar uma coisa sabendo que pode chegar até 25 dias do que eu comprar de uma marca e falar assim pra mim assim, ó, Vânia, daqui uma semana eu tô na tua casa. E não vai tá. Aí eu vou ligar lá e eles vão me maltratar. Ou muitas vezes vão me enrolar, né? Fica um jogando na culpa do outro. Uma é transportadora, outra é não sei o que lá. Então, gente, eu prefiro ser mil vezes, ser alertada que o barbante vai chegar dentro de 25 dias, né? E chegar antes, que eu vou ficar feliz da vida, não é mesmo? Do que ser enganado que vai chegar em uma semana e chegar bem mais depois, tá bom? Então, gente, por isso que eu falo, gente, dos barbantes de crochete. Quando a Karine entrou em contato comigo, gente, pra me representar a marca, eu não tive dúvida do que eu queria fazer, né? Porque eu sei da qualidade do barbante. E outra, gente, vocês têm que entender, vocês, crocheteira, e eu também, né? Temos que entender que quando a gente compra barbante de fábrica, que tá tendo uma alta demanda, né? Os barbantes, eles são fabricados, né? Eu já mostrei vários vidinhos pra vocês aí de... de como fazer... de fábrica, né? De barbante. Eles veem uma matéria-prima pra vocês, vocês têm que desenrolar toda aquela matéria-prima pra formar o fio, a espessura, a cor, tudo certinho pra tá embaladinho, desse jeito aqui, né? Então, também tem um processo pra isso aqui, não é mesmo? Quando você comprar, né? Se você quer um pouquinho mais de pressa, dos barbantes de crochete, pergunta, o Ricardo... Geralmente eu passo aqui, gente, o telefone do Ricardo. Ricardo, quais as cores que você tem disponível no momento, né? Aí, na loja, que eu posso tá comprando com envio, seja imediato, né? Aí, ele vai falar pra vocês a opção que tem lá na loja, né? Por quê? Porque se tiver na opção lá na loja, eles vão enviar bem mais rápido, porque daí é só pegar, embalar e colocar pela transportadora, né? Agora, se você comprar um barbante que ainda vai fabricar, um barbante ainda que eles vão rolar, que eles vão embalar, que eles vão fazer ainda, aí vai ter que esperar os 25 dias, entendeu? Até fazer tudo, né? Até tirar, até embalar, né? Até juntar toda aquela cor que você quer, enviar é outra coisa, tá bom? Nos armarinhos, gente, eu quero explicar pra vocês, quando a gente chega no armarinho, o barbante tá lá, ó, prontinho. Você vai pegar, sai, esse marrão aqui, não tá aquele marrão que eu comprei, não. Então, eu não vou levar, né? Ah, esse marrão aqui tá bem mais bonito que aquele outro que eu comprei. Aí, eu vou levar, né? Então, gente, a vantagem, gente, que você tem de comprar no armarinho, é o pegar, né? Você pegar, você ver a cor, a gente vê também com os olhos, né? A gente vê com a cor, tudo, compra. Só que isso aí, gente, tem um custo, né? Que pra chegar naquele armarinho, gente, tem custo, né? Eu também já fui dono de um armarinho, né? Tem custo e tem que ganhar por cima daqui de lá. Então, se hoje, gente, eu pago 22 reais o quilo, mais ou menos aí, por kit, né? 22 reais, gente, o quilo do barbante, eu tô dando um exemplo, no armarinho eu vou pagar 30 pra cima, né? Então, gente, tem essa diferença. Se você precisa de um barbante imediato, você vai no armarinho da tua cidade, né? Talvez você não vai achar dessa marca, você vai achar de outros, pode ser, né, marcas até inferiores ou marcas que você tá acostumado a comprar. Porém, gente, você vai pagar um preço mais caro por isso, né? Porque você vai comprar do armarinho, o armarinho também, gente, tem as suas despesas, né? Agora, quando você vai comprar de fábrica, a gente, a conversa é outra. Por que a conversa é outra, gente? Porque tem uma demanda grande, né? Eles também têm alguns armarinhos que eles também têm que fornecer, né? E também tem, gente, né? Como que eu posso dizer pra vocês? Temos nós, crocheteiras, né? Que eles abriram esse leque pra tá abrindo, pra tá vendendo pra nós, né? Que é uma venda direta pra nós, direto pra crocheteira. E a gente consegue, gente, comprar praticamente com o mesmo preço do armarinho compra, entendeu? Só que qual que é a diferença? Nós temos que esperar um pouquinho mais pra ser fabricado, um pouquinho mais pra chegar na nossa casa, entendeu? Por isso que a gente sempre fala, gente, olha, vamos montar teu estoque, gente. Gente, vamos comprar, gente, as cores que vocês mais usam. Olha, o final do ano tá chegando, gente. Já compra os teus materiais, já, gente. Nós já estamos em setembro, né? Pra dezembro, gente, é um pulinho. Até nós confeccionar demora, gente, né? Então, se você tem um dinheirinho guardado aí, tem uma sobrinha aí no cartão, gente, faça a tua compra, né? Pra você poder garantir que daqui 25 dias os teus barbantes vão estar na tua casa, que vai dar tempo de você produzir pra poder vender no final do ano. Entenderam? Então, gente, então, por isso que eu incentivo vocês, gente, pra tá comprando os barbantes, entendeu? Barbantes de ótima qualidade, que vocês vão ter dor de cabeça ao confeccionar ele, gente, porque ele é super macio, é umas cores lindas, 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 né? E tenha vontade, gente, é fio 6, é fio 6, fio 8, é fio 8. E fio 4, é fio 4, né? Temos aí, gente, os multicolor, gente, também que tá na promoção esse mês. E eu vou garantir o meu kit, vocês podem ter certeza disso, né? Gente, maravilhosos multicolor, né? Então, gente, igual eu falo pra vocês, faça um pequeno investimento. Nós temos kits aí, gente, de 107 reais, 200 e pouco reais. Faça esse pequeno investimento. Olha, Bânia, eu trabalho, eu mesmo vendo muito em tons terrosos e tom de rosa, né? Então, quais são as cores que eu tenho que comprar? Os tons terrosos e o tom de rosa, né? Talvez a gente compre uma, duas cores ali pra gente testar, pra gente conhecer, né? Então, a gente compra aquilo que vocês vão usar, né? E já se preparem já pro final do ano, né? E comprem, gente, como se diz, material, matéria-prima de ótima qualidade. Por que eu tô falando isso pra vocês? Você vai garantir um produto pra tua cliente. É um produto macio que você vai conseguir trabalhar mais rápido, né? É um produto, gente, que vocês vão conseguir tecer mais rápido, uma peça que vai ficar mais bonita e com certeza, gente, a tua cliente aí vai amar o seu tapete. Tá bom? Então, vamos lá. Então, isso aqui, gente, um marrom dourado. Tá bom? Gente, eu vou mostrando, gente, hoje, como se diz, a conversa vai ser longa, não é mesmo? E eu sempre costumo falar com vocês, gente. Aqui, gente, eu representando a marca, gente, vocês podem, eu vou deixar aí, gente, meu WhatsApp aí. Qualquer, gente, reclamação que você tenha, né? Gente, tava tendo um probleminha, tava tendo dois probleminhas, gente, com os barbantes e crochete, né? O primeiro, gente, tinha alguns barbantes que tava vindo, assim, quando tava pra acabar o filme, tava meio desfiando pra começar o barbante e tava desfiando. Por que, gente? Eles terceirizaram o trabalho, né? E essa firma não tava, né? Na hora de fazer a emenda, né? Tava tendo esse problema. Então, o que que a Karine fez? Já parou com essa, como que fala, né? Que essa pessoa que terceirizava esse trabalho. Então, já não vamos ter mais esse problema, né? Do fio começar a se soltar. Não é mesmo? Agora, sobre variação de lote, gente, igual eu falei isso aqui, ó. É que eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês, gente. A diferença do marrom dourado que parece essa cor do meu cabelo aqui, ó. Entendeu? Só que é um pouquinho mais escura com essa daqui, ó. Né? Tá lindo. Lindo, lindo. Eu amei essa cor. Dá pra fazer até um degradê com o marrom dourado que eu tenho aí. Entendeu? Só que a Amaiatão não é o marrom dourado. Não é, gente. Temos lote. Né? Temos lote. Né? Se você comprar hoje comigo esse barbante aqui, daqui 15 dias se for comprar comigo, gente, se eu já comprei de novo outra marca, talvez não vai ser esse mesmo lote. Entendeu? Então, gente, quando vocês gostar de uma cor, marca o lote certinho num papelzinho. Vai lá, pessoal. Eu quero tal cor, mas vocês têm esse lote. Né? Que aí você vai estar comprando da cor que você precisa e do lote também. Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho um grupo, gente, aí, né? No canal, no YouTube, né? No grupo do WhatsApp que são Amiga do Tendel. E tenho aí, gente, uma amiga, né? É uma inscrita minha do canal que ela fez uma compra dos barbantes de crochética e realmente, gente, pra cidade dela demorou 25 dias pra chegar, né? Mas eu já sabia, gente, que a crochética tinha dado de 15 a 25 dias pra chegar os barbantes em qualquer território nacional, né? Eu já sabia desse prazo. E o dela realmente demorou 25 dias pra chegar. Gente, a hora que ela abriu o pacote e mandou pra mim... Que cor mais linda, gente! O aquamarine dela, gente, veio mais bonito que o meu. Só pra vocês terem noção, eu sou apaixonada pelo aquamarine, né? O aquamarine dela veio mais bonito que o meu. Gente, mas quando ela mostrou pra mim o vídeo mostrando um verde crover, gente, eu me apaixonei com aquela cor. Eu já mesmo pedi pra ela assim, Soninha do céu, manda pra mim aí, né? O lote dessa cor que eu vou ligar pra fábrica e quero pedir dessa cor pra mim trabalhar porque eu achei muito bonito o lote, né? A cor que ela tava vendendo, aquela cor que ela tava vendendo, a cor que ela comprou pra confeccionar, né? O barbante dela, gente, eu me apaixonei, gente, pelos barbantes crochéticas dela pela cor verde crover. Gente, é uma cor, gente, que eu não comprei, né? Não comprei, ó. Não tá aqui pra mim, tá mostrando pra vocês. Aí, gente, a próxima comprinha minha ou a próxima recebida do meu, vocês vão ver aí o verde crover e eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito porque eu me apaixonei por aquele verde, gente. Gente, vamos continuar, então? Oi, gente, chegou visita, a gente teve que parar com o vídeo, mas vamos voltar aqui e mostrar as cores lindas e as promoções que temos aí esse mês de setembro, tá bom? Então, vamos pegar, gente, mais um aqui, lindo, 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 que é o verde abacate. Olha, gente, que cor bonita, tá? Deixa eu colocar bem de pertinho pra vocês. Olha, gente, que bonito que tá, tá? Olha, o fio, gente, ó, limpinho. Lembrando, gente, né, que os barbantes de crochete, que, gente, são 85% algodão e sendo aí 15 outras fibras. Então, gente, talvez, se encontrar alguma pluminha, qualquer coisa assim, né, é normal de todo barbante de 85% algodão, tá? Mas vocês podem olhar aí, gente, ó, limpinho, tá bom? Então, vamos lá? Então, temos esse. Comprei, gente, eu comprei tudo, praticamente, tudo em degradê, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, gente, é o verde pinheiro, tá? Eu tô vendo, gente, várias combinações com essa cor aqui também, tá? Imagine esse aqui, gente, com verde crover, meu pai do céu. Então, gente, olha esse aqui, que bonito, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver se parece pra vocês certinho. que bonito que é, gente. Muito, muito, muito bonito. Olha lá. Né? Com seu X pra fotinha, né? Então, vamos ver, gente, depois qual que eu vou tirar a foto, né? Então, gente, nós temos aí cinco kits. Temos aqui, gente, o verde musgo, tá? Que é um pouquinho diferente, né, gente? Ele é um pouco mais fechado, ó. Tá? Olha lá, ó. Eu, na verdade, entre o musgo e o pinheiro, eu acho que eu prefiro o pinheiro, gente. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a diferença. Então, gente, o verde musgo, ele é mais fechado do que o verde pinheiro, tá? Olha. Dá pra vocês verem, né, a diferença, né? Eu prefiro mais esse aqui. Então, o verde pinheiro, eu acho mais, é um verde mais aberto, né? E esse aqui, gente, é um verde também bonito, vai ficar bonito pra fazer o degradê, só que ele é mais fechado, tá bom? Minha filha tava aqui, gente, eu vendi pra ela, né, dois jogos de banheiro e ela falou assim, mãe, cadê as estrelas, mãe? Então, gente, eu terminando aí, gente, eu tenho que fazer, gente, tapete estrela, eu tenho que fazer jogos de cozinha. Gente, só tô numa correria aqui, gente, que vocês não têm noção. Então, vamos lá. Qual outra cor, gente, que eu peguei, tá? O azul danúbio, tá? Ele parece um pouco, gente, com uma azul turquesa, né? Olha que bonito. Esse eu também não tinha, tá? Olha. Muito bonito também, né? Mas eu ainda, segredo, hein? Eu sou fã do Aquamarine, né? Vocês não contam pra ninguém, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Vocês não vão falar papadona da porcada lá, que eu falei que eu gosto do azul, Tô aqui, gente, um azul íntico também. Comprei, não conheci essa cor. É uma cor assim, gente, pra mim usar em degradê, porque eu acho que ele sozinho, 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 eu acho que ele não... Ah, gente, se isso me conhece, eu não consigo fazer tapete, uma cor só, né? A gente comecei a fazer um preto, ele tinha que passar o bico amarelo, gente, vocês não tem noção. É, então, eu acho que sozinho, sozinho não ia dar bom, não. Mas, num degradê, né, gente? Eu falei pra vocês, tem gosto pra tudo, né? Mas um degradê de azul, vai ficar muito bonito, né? Olha. E parece um, um azudinho, só que um pouquinho mais claro. Pretendo também, gente, comprar o azudinho deles, né? Vocês vão ver, isso que eu vou estar plantando. Então, gente, deixa eu mostrar, já tá acabando aqui já, gente. O café com leite, tá? Comprei também, olha, gente, que bonito, parece um camurça, né? Olha que bonito, gente. Lindo, 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 limpinho, gente, limpinho. Olha, gente, cor mais bonita, nosso café com leite, tá? Car mais é, gente, car mais é. Aqui, gente, ó, marrom café. Olha esse, bem escurão, tá? Não é aquele marrom, gente, assim, clarinho, 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 não. Ó, bem escuro. Não chega a ser assim um preto, não, mas ele é bem escuro, gente, olha. Eu, Vânia, gosto dos marrom um pouquinho mais claro. mais puxado pro chocolate, né? Mas isso aqui também tá bonito, né? Deixa eu ver. Olha. Ó, se tiver poucas fibras, gente, muito pouco, tá? Olha aqui pra vocês verem. Ó. Então, gente, tá um marrom bonito, né? Vamos lá. Eu acho que eu comprei dois marrom desses, gente. Vamos ver. Isso mesmo, comprei dois marrom desses. Tá? Aqui, Deixa eu abrir aqui. Olha lá, olha. Bonito, mas eu prefiro um pouquinho mais claro. Eu acho que eu nem sei, gente, falar a verdade pra vocês, se tem até na crochética, né? Mas, eu prefiro. Isso aqui, gente, é uma cor coringa, pra mim, é o areia, tá? Até o tapetinho, gente, que eu tô fazendo ali, é na cor areia, tá? Nos DVD. Olha, gente, bonito. ele parece, um palha, parece, assim, um... Ai, meu Deus, como... É uma areia, gente. Um caque, claro, uma cor assim. Esse aqui, dá pra fazer muita base com ele, né? Pra gente, pessoas que não gostam, né? Dos barbantes no cru, né? Então, isso aqui, gente, que é o barbante coringa, o areia. Se não tiver o cru, gente, compra o areia, tá? Eu arrependi, gente, ter pedido um só, tá bom? Mas, né, viver, aprendendo, na próxima compra, eu compro mais. E esse aqui, gente, é um bege, você pode ver que ele é um pouquinho mais claro, né? Também, gente, pro café com leite, né? Olha, gente, o barbante mais limpo, gente, olha que coisa mais linda, olha aqui. Ele é um bege, tá? Eu achei muito bonito. Também, gente, dá pra fazer também bases, né? Olha, por ser bem clarinho, dá pra tá fazendo bases também, tá bom? Então, gente, deixa eu pegar aqui meu outro celular. Então, esses aqui, gente, foi o recebido, tá? Deixa eu pegar aqui o meu celular, deixa eu pegar aqui uma cor que eu acho mais bonita. né? Aqui, essa aqui, gente. Gosto desse aqui, então vamos lá, gente. Então, nós vamos ter aí, né, gente, cinco kits promocionais, que eu vou deixar, gente, deixa eu me ajudar aqui, gente, eu vou deixar aí, gente, no final do vídeo, ou até mesmo aí no meio dos vídeos, as promoções dos barbantes agora no meio de setembro de 2024, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, pra vocês, gente, né, que entrar em contato com a fábrica, né, é, cotar o seu frete, né, e achar que deu bacana, gente, pra vocês que estão comprando um barbante, né, então, gente, vocês peguem e usem, gente, o meu cupom. Pra que serve o meu cupom? Né, pra vocês estar garantindo aí o brinde de vocês, tá bom? Então, gente, o meu cupom desse mês é hashtag setembrovânia, tá? Que aí vocês vão ganhar aí um lindo brinde. Mas não esqueça de usar o meu cupom. Mas, Vânia, o mês passado, Vânia, eu comprei o kit com o seu cupom. Esse mês, preciso usar o cupom de novo? Preciso usar o cupom de novo, tá bom? Então, qualquer tipo de compra, gente, que vocês foram fazer nos barbantes corxética, sempre, todas compras, usem o meu cupom pra vocês ganharem o brinde, né? E pra tá me ajudando aqui também, não é mesmo? Na parceria, certo? E outra coisa, gente, pra vocês que estão me assistindo e chegou até aqui no final, né, que eu tenho uma surpresinha pra vocês, todas as pessoas, gente, que comprarem usando o meu cupom, hashtag, setembrovânia, fizer a compra, gente, de qualquer um dos kits, entendeu? Manda pra mim um oi no meu WhatsApp, manda o print da compra, tá? Aí eu vou colocar você na minha lista de um grupo que eu tenho privado, tá? Não é grupo de conversa, é um grupo fechado, tá? Aí eu vou colocar você nesse grupo privado, pra dia 1º de outubro, gente, pra mim tá fazendo sorteio de Pix, de 50 reais no Pix, certo? Então, você fez, gente, comprou qualquer kit, né, da fábrica barbante da crochete, que você comprou qualquer kit, né, usando o meu cupom, né, o meu cupom, hashtag, setembrovânia. Então, se você fez a compra, usou o meu cupom, você vai printar, né, a tela do teu celular, da compra, do cupom, que você usou o meu cupom, né, e vai mandar pra mim no privado, né, que eu vou deixar o número também aí do meu WhatsApp, vocês, manda pra mim, né, que vocês fizeram a compra, e que usaram o meu cupom, aí, gente, dia 1º de outubro, eu vou tá fazendo sorteio somente pra quem fez a compra e usou o meu cupom, tá bom? Um Pix de valor de 50 reais, tá bom? Já ajuda, não ajuda, gente? Então, vamos lá, gente, então, vamos para os kits, certo? Gente, eu vou ler aqui, gente, o quanto mais rápido, né, pra mim não atrapalhar vocês aí, gente. E você que usou, gente, né, os barbantes de crochete, que eu não gostou, por algum motivo, gente, vocês também podem entrar em contato comigo, e tá fazendo também a reclamação, ou como elogio também, tá bom? Vamos lá, vamos lá, cheguei aqui, gente. É que o celular, é tanta mensagem, gente, que olha aí, eu vou falar a verdade pra você aí. Peraí, gente, eu chego lá, chego lá. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu vou ter que ler, gente, porque de cabeça, gente, eu não lembro nada, tá bom? Calma aí. Tô chegando, gente, aqui no kit, das cores, mas já vou adiantando, gente, o kit que mais chamou atenção é o de um monte de cores, tá? Então, vamos lá. O primeiro kit, gente, é esse aqui, tá? Não sei se vai dar pra ver. É esse aqui, o primeiro kit, tá? Eu acho que não dá pra ver, né? Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí, tá bom? O primeiro kit, gente, bem, 14 cones de um quilo, você vai pagar 332 reais no cartão, você pode estar parcelando, gente, seis vezes, sem juros no cartão, tá? Peraí, gente. Gente, vamos lá, vamos voltar. Passa o carro de som que a gente para, gente. Então, vamos lá, gente. Temos aqui, gente, o primeiro kit, tem 14 cones de um quilo, tá? E mais dois brindes da tua escolha usando o cupom, né? Quer dizer, usando o meu cupom aí, hashtag setembrovania, tá bom? Ele sai, gente, 332 reais no cartão, e esparcela até seis vezes, sem juros, né? E se você for pagar por Pix, você ainda tem desconto, né? Você paga aí, gente, 315 reais, tá bom? Então, esse valor, gente, é 332 reais, são 14 cones de um quilo e mais dois brindes, né? Você pode pagar por cartão, que dá 332, ou no Pix, um valor 315, e mais o frete, né? Que é calculado aí, pra cada cidade, certo? Depois, nós temos aí, gente, um kit maior, tá? Então, temos aí o kit, gente, que é 30 cones de um quilo, mais 10 cones, gente, de 600 gramas, mais 4 fio mágico, mais 5 multicores, e mais um presente surpresa, né? Usando o cupom, certo? Vai sair, gente, 975 reais, faz, gente, até 8 vezes, gente, sem juros no cartão, tá? Ou no Pix, você tem um desconto aí, gente, de pagar 899,90. Ah, dá pra parcelar, né, gente? Então, vamos lá, gente. Temos aqui, gente, um kit, né, com 30 panos de prato, até, gente, ontem eu fiz aí, gente, um vídeo mostrando os panos de prato, gente, que eu comprei deles, tá? Ótimo, pé de galinha, tá? Então, temos aí o kit, 30 panos de prato, mais 3 linha poli, e mais 3 linha marie. Então, gente, ficou, né, no valor de 177 reais no cartão, que parcela em 3 vezes, ou no Pix, no valor de 167 reais, tá bom? Então, vamos lá, gente. Temos também o kit 5, né, que é o kit, gente, que tem 4 cones de 600 gramas, 2 cones, gente, de 1 quilo, um multicor, um franja, 1 linha marie, 1 agulha, pérolas, 1 cola, e 1 tesoura de remate. Vocês podem ver, gente, aqui, ó, é um kit, né, que tem um pouquinho de cada coisa pra vocês conhecer, né, aí, não vai dar pra vocês ver, pra vocês terem conhecendo, né, os produtos aí dos barbantes crochética. E esse kit, gente, sai 172 reais no cartão, que dá pra parcelar até em 3 vezes, né, e no Pix, com desconto a 162 reais, certinho? E tem, gente, o queridinho, né, que tem muita gente esperando esse kit, eu mesma, gente, vou comprar o pra mim, tá? Que é o kit, gente, de multicores, barbantes multicores, né, então, são 10 multicores, gente, a 120 reais no cartão, parcela aí, tem até 3 vezes no cartão, tá? No valor de 120 reais, e no Pix, né, gente, no valor de 107 reais, tá bom? Aí, de brinde, gente, a gente ganha aí os marcadores, né, usando o cupom, certinho? Então, gente, essas aqui, gente, são as promoções agora de setembro, né, espero, gente, que uma das promoções caiba aí no bolso de vocês, né, e vocês possam estar comprando, gente, ou no cartão, ou no Pix, né, faça, gente, esse investimento, gente, com um material aí de qualidade, né, e façam, gente, esse investimento, que dá tempo, gente, né, de chegar, dá tempo aí de vocês trabalhar aí tranquilamente aí pro final do ano, né, tem a opção aí, gente, de tá parcelando o cartão também, que ajuda bastante a gente, né, então a gente tem bastante opção aí, tá bom? Gente, eu daqui, gente, eu vou escolher esse mês, que todo mês, gente, eu compro um kit, né, então esse mês eu vou escolher aí, gente, o dos multicolos, né, porque o mês passado eu comprei o kit de Guaranapo, e esse mês eu vou comprar aí, então, o kit de multicolos, então até o final do mês vocês vão ver a minha comprinha chegando, tá bom? Gente, são cores lindas, né, peça lá as tabelas da cores, né, falo, falo realmente a cor que vocês precisam, pergunta lá, né, se a cor que você quer já tá disponível, já tá pronta pra um envio ser mais rápido, ou se eles ainda vão fabricar, tá bom? E, igual eu falei pra vocês, gente, de 15 dias a 25 dias, né, então aqui, gente, ninguém é enganado, né, ninguém compra nada enganado, eu prefiro, gente, que a pessoa seja sincera comigo, fala, ó, vai demorar 25 dias pra chegar na tua casa, do que falar que vai chegar em 15 dias, e não chegar, tá bom? E qualquer coisa, gente, vocês que são inscritos aí, tiver alguma reclamação, qualquer coisa, meu número também vai tá no WhatsApp aí, vocês também podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Então, gente, usem, comprem aí, gente, com o meu cupom, né, manda um print no WhatsApp aí pra vocês, tá concorrendo a um pix no valor de 50 reais, dia 1º de outubro, tá bom? Então, gente, é isso, ai, espero que vocês tenham gostado das cores que eu mostrei aqui pra vocês, né, tem aí inspirado vocês aí, né, que talvez tem cores que vocês ainda não conhecia, né, mas é isso, gente, que Deus abençoe, gente, cada um de vocês, vamos que vamos, em terra! Tchau!